Eu recebi, agora há pouquinho, dois vídeos, eu não sei se eles são da mesma data, eu creio que não, mas eles são de agora, um, são engraçados, um vídeo é do Karnal falando por uma plateia enorme na CPFL, acho que isso deve ser mais antigo, mas é por causa do tema atual, e ele fala como padre, falando sobre o evangelho, sobre Jesus, sobre como que o cristão não pode pedir a tortura, não pode pedir a eliminação do outro, eu não imaginava, mas dizem que o Karnal vem de formação de padres, então ele fala meio que pomposo, igual o Renato Janine Ribeiro, e fala sobre as necessidades do cristão não cultivar o ódio, enfim, aquela conversa de ódio, sobre o ódio, todos os intelectuais agora estão preocupados com o ódio, e aí depois eu recebi um outro, e o professor que me mandou, é um professor, ele mandou justamente porque ele viu que os dois que se dizem falar coisas diferentes falam coisas iguais, aí o outro é do Pondê, mas esse é agora, de agora também, comparando as eleições de 89 com as eleições de agora, eu não sei se ele viu as eleições de 89, ele devia ser muito criança para estar prestando atenção em 89 e eleição, o Pondê, porque a impressão que eu tenho é que ele acordou agora para a política, as coisas que ele fala são muito ingênuas, mas ele também fala igual o Karnal, com a voz um pouco impostada, e dizem também que ele também vem de formação de seminário, de formação religiosa, porque dá um certo, iguala um pouco o pensamento dos dois, mas ele também está preocupado com o ódio, aí ele culpa as redes sociais, e ele diz que o ódio agora é uma tendência mundial para o ódio, que o Brasil está inserido nessa tendência mundial de radicalização, e que então há uma polarização dos extremos, sinceramente gente, sinceramente, esse pessoal está de barba branca, o Pondê e o Karnal devem ser bem mais novos do que eu, mas estão de barba branca igual a minha, né, eu fico perguntando aonde essas pessoas estiveram até pouco tempo, que a gente não sabia delas, não ouvia falar delas, e elas deviam estar enterrados em algum seminário, escondidos, porque o que eles falam, e o mais engraçado é que no caso de tanto o Pondê quanto o Karnal, eles leem, para falar essa bobagem de senso comum, eles leem, eu fico abismado, como uma pessoa para falar coisas do senso comum precisa ler, precisa fazer um texto para vir em um vídeo ler, eu fico pasmo, porque, e assim, eles falam, como se nós estivéssemos vivendo uma coisa novidadeira, como se nós estivéssemos vivendo uma coisa que nunca vivemos, é muito estranho gente, e a maneira como eles estranham as coisas, parece maneira de criança adolescente que está descobrindo o mundo, eu vou só dar dois exemplos, né, em 1989, teve uma radicalização política muito maior do que a de agora, muito maior, se você pegar qualquer pesquisa, não precisa nem ser uma pesquisa muito profunda, pegar uma pesquisa iconográfica das fotos da Folha de São Paulo, da campanha de rua, do Collor, do Brizola, do Lula, você vai ver, se você pegar os debates, você vai ver a agressividade dos debates, né, então, meu Deus do céu, radicalização política, agora, com esses debates mornos, com essa coisa xoxa, do que que eles estão falando, né, do que que eles estão falando, meu Deus do céu, né, agora, sobre a violência relativa a pessoas, né, então, um candidato incentiva a violência, e aí outros são agredidos na rua, né, isso também existiu na época, meu Deus do céu, né, isso também existiu, a facada, ô, meu amigo, será que eles não ficaram sabendo que o Carlos Lacerda levou um tiro no pé, né, e que ficou, e que se desconfiou de que aquele tiro no pé podia não ser um tiro, podia ter sido um tiro combinado também, igual essa facada, né, será que eles nunca ouviram falar nisso, será que eles nunca entraram numa aula, já que eles são jovens, será que eles nunca entraram numa aula de história, meu Deus do céu, né, e a história do ódio, eles estão encantados com a rede social, e eles atribuem o ódio à rede social, né, como se nós não tivéssemos rede social no passado, desde quando o mundo é mundo, tem rede social, meu amigo, você pensa que porque uma carta chega depois de uma semana, ela não causa ódio também em quem recebeu, se você está xingando, causa do mesmo jeito, né, outra coisa são os jornais, né, eles pensam que a rede social inaugurou o jornalismo, eles não sabem que o jornal tem todo dia, e as pessoas, e a TV também, então as pessoas, o combate era feito em outros meios, ah, mas não era tão, não era tão, não era tão depressa as coisas, e também não havia tanta gente, ó, não havia tanta gente, mas também não há tanta gente, assim, porque se você for ver os comentários todos que se fazem na internet, são todos muito parecidos com o que se faz no jornal, e são todos muito parecidos com aquilo que se fazia, é um ou dois jornalistas profissionais, é um ou dois intelectuais mais organizados, que falam alguma novidade, de resto, são comentários que tanto faz, você tem cem pessoas, mil pessoas, como duzentas, ou cem, ou como duzentas, ou dez, que o impacto é a mesma coisa, eu fico besta pelo seguinte, agora, ontem, né, e hoje, o Caetano Veloso fez um artigo decisivo, decisivo e incisivo e duro, contra o repetente escolar, que é o Olavo de Carvalho, e, mas, meu Deus do céu, se eles soubessem quantas polêmicas, que o Caetano Veloso já se meteu, muito pesadas, o Caetano Veloso contra o Paulo Francis, uma polêmica que fez com que o próprio Frias, do jornal, falou que o São Paulo chamasse os dois para parar, e a população inteira entrou naquele debate, dos intelectuais, os intelectuais se posicionaram, né, veio carta-rodo para a Folha de São Paulo, é, tudo isso, mostra que, esse pessoal, realmente, eu vou falar para você, né, eles fugiram da aula de história, e, ou, eles estavam em algum casulo, que a gente não sabe, onde eles estavam, esse pessoal, estão de barba branca, e estão falando aí, essas coisas, como se não tivesse tido história, como se o Brasil não tivesse tido história, né, aliás, esse é tão, é tão estranho, que hoje eu vi uma propaganda do PT, comparando o Haddad com o, 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 Bolsonaro, e aí, o Haddad é o primeiro professor, a ser, a ser presidente da república, é o primeiro professor, e eles querem fazer acordo com o Fernando Henrique, esquecendo que o Fernando Henrique é professor, por que você faz um acordo, se você já de cara nem conhece com quem você está querendo fazer acordo, como se o Fernando Haddad vai ser o primeiro professor candidato à presidência da república, então, esse tipo de coisa, nós estamos envolvidos numa atmosfera sem história, e o mais engraçado é que, nesse debate, o Karnal é historiador, então, são pessoas completamente, em contas do ponto de vista histórico, eles não viveram no Brasil, eles não estavam no Brasil, o sujeito não, o cara falar que hoje é radicalização política, o que será que ele pensa que o Gabeira fez, quando o Gabeira sequestrou o embaixador, o que será que ele pensa que é radicalização política, e recentemente, quando o PT, recentemente, agora, de agora, quando o PT passou, o governo tolo do Fernando Henrique, acusando o Fernando Henrique de ser fascista, como é feito agora com o Bolsonaro, parece a historinha do Pedro e o Lobo, você tanto geme, tanto geme, que o dia que você geme para valer, aí ninguém acredita, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós estamos imersos numa desinformação histórica, parece que até mesmo os nossos intelectuais perderam aquele capricho que a minha geração tinha, que a geração mais velha tinha, a minha e a dos mais velhos, da Algaria Mato, do Giannotes, essa geração mais velha tinha, com uma análise histórica, e saber a história, e ter também vivido uma parte da história, esses palestrantes de hoje, eles fazem uma tábula rasa da história, eles começam todo dia um Brasil novo, e eles falam para uma plateia que também parece que não teve história no ensino médio, e que também toma aquilo como novidade, é muito estranho, é muito estranho isso, muito estranho mesmo, é uma cultura generalizada desse pessoal, que também tem um espaço, porque é muito estranho, é muito estranho, que também tem um espaço, Obrigado.